Olá, meus parceiros e parceiras aí do canal do Tavinho, espero que todos tenham tido aí um ótimo domingão e vamos aí ao último dia de setembro, amanhã dia 30 do 9 de 2024, dia do camelo, dia do avestruz e também o dia do burro, e também gosto de julgar o carneiro e borboleta. Então tá aí a 429 do camelo, 8301, essa 01130, 310, boa né, bem viciadinha, e a 675 aí do pavão. Tá aí algumas duplas, camelo e avestruz, avestruz e burro, burro e camelo e carneiro e borboleta. Amanhã as dezenas, dominante 30030033, camelo, burro, avestruz, vaca e cobra, os bichos do dia, tá aí três milhares boas para julgar e vestir, e tá aí algumas centenas. Inclusive é do meu amigo Coréia, que é a 290. E tá aí alguns duques de dezena e também alguns ternos de grupo. E nos grupos, ó, camelo, burro, avestruz, borboleta e carneiro. Desde já uma ótima semana a todos aí, um forte abraço e boa sorte!